O Cristo é uma das mais conhecidas do mundo, se não a mais conhecida. Mas os artistas sempre inovam, usam criatividade para mostrar com um olhar diferente a vida de Jesus. Um exemplo disso pode ser visto no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, onde está Tatiana Jorge. Boa tarde, Tatiana. O que tem de diferente aí nessa exposição? Conta pra gente. Oi, Tony. Boa tarde pra você, boa tarde pessoal de casa. Olha, eu estou encantada aqui, viu? Esse trabalho todo é feito aqui em Agila. Arte barroca, feita por um pernambucano. Já vou conversar com ele daqui a pouquinho, mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa que me chamou a atenção. Quando você olha assim, a arte, parece que ela é pintada, mas não é não. São argilas de cores diferentes, o que faz o processo ficar muito mais desafiante. Por isso a gente vai conversar agora com a artista Wandercock Cavalcante. Olá, tudo bem? Conta um pouquinho pra gente, então, nesse processo criativo que não é fácil, né? Trabalhar com argilas de cores diferentes sem ter que pintá-las. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Pra mim é um grande prazer estar aqui divulgando um pouco do meu trabalho. E a questão é você conhecer a matéria-prima, é você poder desenvolver a matéria-prima com qualidade e poder fazer essa junção que, no fundo do fundo de tudo, quem trabalha com cerâmica sabe que é a temperatura que dá o resultado final. Então, quanto tempo fica no forno, muda a cor, né? Quanto tempo fica a média de 12 horas na queima e muda a cor, sim, de acordo com a temperatura. Vem comigo aqui, que eu vou pedir pro Fernando Esquilo mostrar pra vocês. Aqui mostra bem essa diferença. Além de ter as cores que são diferentes aqui, né? Olha só. Qual que é a diferença entre essas duas argilas aqui que você me explicava? É que elas são de regiões diferentes. Uma é de São Paulo e a outra argila mais escura é de Resende, no Rio de Janeiro. Ah, ficaram ao mesmo tempo no forno. Então, tem isso também, a localização que você retira essa argila de onde ela vem, né? Ah, e tem uma outra obra muito interessante, que essa obra, ela tem água. É Jesus sendo batizado. Pois é, essa peça, ela tem uma fonte dentro dela instalada que sai em cima, na mão de São João Batista, fazendo o batismo de Jesus, e a água cai. Pô, aqui está num espaço que não há uma condição de receber essa água, caso venha bater no piso, não foi instalada a água. Muito obrigada. Aqui tem uma obra que eu gosto mais de todas, assim, foi a que eu mais gostei. Vou pedir pro Fernando, olha, ele vai mostrando pra vocês aqui o Esquilo. Até a gente chegar aqui na Santa Feia, olha só, demorou três meses pra ficar pronto, o artista tava me contando. Agora, se você também quer ver...